Salve torcedores vascaínos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Vasco. Aqui você fica por dentro das últimas atualizações do nosso time de coração. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do Vasco. Vasco quer contratar titular do Santos e aproveita peixe na Série B para atacar. A permanência na Série A do Campeonato Brasileiro foi decidida apenas no último jogo da temporada. Vasco e Santos lutaram até a última rodada do Campeonato Brasileiro pela permanência na Série A. Ambas as equipes precisavam apenas delas para se garantirem na elite, mas só o Cruz Maltino conseguiu fazer o dever de casa ao vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1. Com isso, a última vaga na zona de rebaixamento acabou ficando com o Alvinegro Praiano. Diante do desempenho abaixo do esperado, as diretorias já começaram a se movimentar no mercado visando o próximo ano. A primeira decisão nos bastidores foi a saída do diretor de futebol Paulo Brax. E para não perder tempo na reconstrução do clube, a gestão já tem um alvo definido no mercado e busca a chegada de Alexandre Matos, que fez sucesso pelo trabalho no Palmeiras. O objetivo do Vasco em atuar de forma rápida após a permanência na Série A é se antecipar no mercado e garantir os reforços para a equipe. A queda do Santos, inclusive, pode ajudar o gigante da colina a reforçar o elenco para 2024. Com a queda do Santos para a segunda divisão, o orçamento da equipe para 2024 cai bruscamente. A equipe paulista já vivia uma situação financeira delicada e, por conta disso, terá que fazer uma limpa no elenco. Contando com isso, a diretoria do Vasco tenta se antecipar e tem como alvo a contratação de Tomás Rincon. Aos 35 anos, o venezuelano tem vínculo com o Peixe até o fim da próxima temporada, mas diante da situação atual pode acabar facilitando a saída do jogador. Vasco tem como objetivo entrar mais forte no próximo ano para brigar na parte de cima da tabela, com condições de conquistar títulos importantes. Já que em 2024, não disputará nenhuma competição internacional. E agora chegamos ao fim da notícia. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento atualizo com mais notícias do nosso gigante da colina. Fique ligado!